Boa noite. Bora para mais uma live? Vamos nessa. Antes, só um recadinho rápido, lembrando a todos que amanhã é dia de webinário. Então, quem anda perdendo os webinários aí, recomendo ficar atento para não perder o webinário de amanhã. Estamos mais que a metade já, estamos no quinto. Exatamente. Depois do dia amanhã, quatro. A gente deveria já ter mandado o e-mail de hoje para o endereço da live, mas correria não deixou. Mas amanhã cedo a gente já faz isso e envia os links para vocês poderem assistir e acompanhar a live. Bom, bora lá então? Vamos nessa. Nosso tema de hoje será classes de testes ou testes unitários, como se pretender. Isso aí. Nossa ideia aqui é... Bom, eu acho que esse tema é... Duvido que quem trabalha com seus forços não tenha sofrido de alguma forma com teste unitário. Com certeza. Principalmente desenvolvedor. Seja um administrador, seja um desenvolvedor. É, sempre vai bater em uma classezinha de teste. Mas como tem gente aqui que é novo no mundo do seu esforço, acho que vale a gente voltar para os primórdios e explicar primeiro o que é uma classe de teste. Boa. Então vamos lá. A classe de teste serve para testar um código que você faz ou um comportamento que você pede lá na sua org. A Salesforce, eles pedem que as classes de teste tenham 75% de cobertura. Mas o que é essa cobertura? E aí justamente esse é o ponto. Cobertura, ela é... Quando você desenvolve, quando você faz uma rotina ali para a sua aplicação, você tem que simular com que essa rotina esteja funcionando. Que ele esteja passando dentro do seu código e que isso saia de forma correta. Que não dê nenhum erro que você não esteja planejando. Então... Basicamente você tem que escrever códigos para testar o seu código. Sim. Sim, exatamente. Esses códigos que você escreve são justamente o que é a classe de teste. E... Bom, eu vejo pelo menos que no início todo desenvolvedor fica um pouco com ranço das classes de teste. Justamente porque o cara já desenvolveu, está funcionando e ele fica tipo... Para, mas agora eu vou ter que escrever, sei lá, 200 linhas para fazer minha classe de teste. E a gente vai trazer um pouco daqui do porquê que ele tem que fazer isso, né? O Carlos até falou aí, né? 75% Exatamente isso é a cobertura mínima exigida pela Salesforce. Tanto para aplicativos da AppExchange, quanto para você subir um código de sandbox para a produção. Infelizmente existem algumas formas de se trapacear isso, tá? Não vou falar aqui, não recomendo, obviamente. Mas eu já peguei uma org em que 100% da cobertura de teste dela era o que a gente chama de teste fake, tá? Então não existia classe de teste efetivamente. Não existia código testando o código efetivamente, né? Existia só um código para enganar seu esforço dizendo que ali estava sendo feito um teste. E isso gera uma série de complicômetros, né? Primeiro que você não tem uma qualidade mínima ali, né? Não tem como você garantir a qualidade no seu código uma vez que você não está de fato testando. Você está só enganando a Salesforce, né? Na verdade você está se enganando a si mesmo, né? Outro ponto que afeta, a Salesforce utiliza os testes unitários da sua org para a evolução da plataforma. O que isso quer dizer? Quando ela vai lançar uma versão nova, ela faz um teste na sua organização antes da versão e depois de aplicar, né? Não aplicar efetivamente, mas simular a sua org naquela versão nova. E ela compara os dois resultados para saber se teve algum código seu que quebrou. E se por ventura algum código seu falhar, né? Então suponhamos, você tinha 70 testes e 70 passaram com sucesso. Ela aplicou a atualização na sua org e ao invés de 70 deu 69. Um deles que falhou, ela vai olhar e vai ver, opa, por que que falhou esse código? Então ela vai de fato lá olhar o que aconteceu. Agora se a sua classe, se a sua org só tem testes falsos, com certeza eles não vão falhar. E provavelmente você pode enfrentar problemas aí no futuro, né? Depois que estavam funcionando na versão anterior, quando o acessor subir uma nova versão, você deparar com problemas que não existiam antes. E a resposta dela provavelmente vai ser olhar a sua classe de teste e falar, eu tentei, né? Tentei te ajudar. E é justamente aí que eles também definem as atualizações críticas, né? Então é rodando esses testes que eles definem se isso pode afetar ou não uma org. Porque é aí que eles escolhem o que as pessoas estão usando, né? Por isso é tão importante as classes de teste também verdadeiras, digamos assim. É, e a gente tem dentro da classe de teste, a gente tem alguns cenários diferentes aí, né? A gente tem a cobertura das nossas classes normais. Ah, fixa. É. Se você for subir uma classe para a produção e você for rodar um teste específico, essa classe tem que ter 75%. Mas se você for rodar um teste na organização inteira, a sua organização inteira tem que ter 75%. Então depende de como você vai subir. Geralmente eu faço com o meu time é a gente sempre fazer cobertura das classes que a gente está subindo, né? Então eu garanto que a classe que eu estou subindo está com pelo menos 75%. Então eu sempre rodo os individuais ali para ter certeza que não estou estragando nada do que eu estou subindo, né? Sim. Quando o Fernando fala org com 75%, ele faz uma média, né? Então ele pega todas as classes de teste, todas as classes, aliás, que tem na sua org de produção, que vai ser o caso em que a gente está subindo ou para alguma outra sandbox, faz a média do que todas as classes de teste dentro da org estão cobrindo. E aí essa média tem que ser superior a 75%. Então lógico que se todas as classes tiverem sido cobertas de fato, essa média vai ser maior que 75%, portanto não vai dar nenhum problema, né? É, dependendo do tamanho da org, né? Acaba sendo até inviável você executar uma flu para subir um pacote mínimo, né? Sim. Então por isso que é bom você ter isso isolado. Isso também é uma boas práticas, você ter testes isolados. Não adianta você criar uma única classe de teste e tentar testar todo o código da sua organização, porque isso não é boa prática, né? Boa prática é você ter códigos isolados para comportamentos ou para estruturas de códigos diferentes. A trigger, quando você tem uma trigger dentro do seu código, ela tem que ter pelo menos uma linha coberta, ou seja, para você subir uma trigger, você tem que pelo menos passar por ela, né? Você não precisa ter, teoricamente, 75%, mas tem que ter passado por ela. Sim, isso aí. E quando você faz um deploy, isso é um ponto interessante, quando você faz um deploy, mesmo que você faça esse teste específico que eu falei, vamos supor que você tem a classe A e a classe B, e você mexeu na classe B e a classe A consome a classe B, né? Então, teoricamente, classe A e classe B estão se conversando, você mexeu na B e está subindo só a B. Só que, a partir do momento que você sobe a B, você quebra a A, porque ela não vai conseguir mais consumir a B. Quando você vai aplicar o deploy, ele vai dar um erro, porque a classe vai parar de compilar, né? A classe A deixa de compilar, e aí ele não vai deixar você subir o pacote. Então, esse é um ponto. Todas as classes têm que estar compilando quando você for subir um deploy. Depois a gente tem os testes únicos, quando você tem um cenário de teste, onde você testa um único registro. Esse é o mínimo esperado. Mas o recomendado, que a Salesforce até recomenda, é você sempre, sempre, sempre testar bulks. O que são os bulks? São inserções em massa, né? Quando você tem uma trigger, a sua trigger tem que estar preparada para um e sem registros. Então, não adianta você... Desculpa, um e duzentos registros. Não adianta você fazer sempre um teste com um único registro, fazer uma trigger pensando que você vai ter sempre um único registro, porque se você faz isso via carga, você pode receber duzentos registros de uma vez só. Então, se você não faz essa tratativa, você quebra todo o seu sistema. A gente já falou aqui em lives passados de problema com trigger. Eu já enfrentei muito problema com trigger que não era preparada para a bulking. Ela só tratava um registro e ponto, acabou. E por isso que a Salesforce recomenda que você trate um e mais, né? Pelo menos 20, na verdade, a recomendação dela, com boas práticas. Um outro teste que é bem específico são os testes de conexão externa. Então, quando você faz uma requisição HTTP ou quando você faz uma requisição SOP, você tem que fazer teste específico para isso. Porque em classe de teste, você não pode fazer chamada externa. Então, existe um método chamado MOC, que você consegue simular, você fala o retorno que, teoricamente, você receberia. Então, você seta exatamente o que voltaria do serviço que você está chamando. Então, tem uma forma de se fazer essa classe especial. Você tem que fazer uns implementos especiais. Dentro do post do blog, se você jogar teste, você vai ver que tem dois posts, um falando sobre testes de maneira geral e um falando exatamente como cobrir o teste de HTTP. Então, é bem interessante que vocês deem uma olhada lá. Show de bola. Então, com boas práticas, a gente falou da cobertura. Tem dois pontos. De 200. Isso. Tem dois pontos importantes que a gente considera também boa prática. Evitar ao máximo o uso do COData. Porque quando você usa esse COData em cima de um método de teste, você está dizendo para o Salesforce o seguinte. Salesforce, eu quero ver todos os dados da minha organização, mesmo em caso de teste. Isso mascara muitos problemas e te traz muitos problemas. Com certeza. O problema é... As pessoas usam bastante justamente para não ficar inserindo. Para conseguir visualizar os registros que já existem e não ficar inserindo. Porque justamente essa é uma crítica bastante. Quando as pessoas vão fazer a clave de teste, justamente que tem que digitar muita coisa, tem que inserir todos os registros. A gente falou ontem de Standard Object. Por exemplo, um caso de você vai testar um Price Book. Você tem que inserir todos os registros de oportunidade, produto, enfim, até chegar no Price Book. E aí o que as pessoas fazem, que não é uma boa prática, é usar o COData para passar por cima disso aí como um atalho. Exatamente. Uma outra coisa que a gente vê muito é a pessoa... Dentro da classe de teste, quando você está escrevendo o seu código, e aí é fugir um pouquinho da classe de teste, quando você está escrevendo o seu código, se você pode fazer um trecho de código, na verdade é uma condição if, que você testa se o teste está rodando. Então tem um método chamado test.isRunningTest. Ele retorna true ou false se o teste está de fato rodando ou não. Geralmente você precisa usar isso quando a sua classe de teste, por exemplo, envia um e-mail. A classe de teste não pode enviar e-mail. Então para esse caso a gente usa essa validação para saber se é uma classe de teste ou não e pula a parte em que envia o e-mail. Com isso obviamente você não vai ter 100% de cobertura na sua classe, mas você consegue pular um trecho de código ali. Tem gente que quer pular um complicômetro e acaba usando isso de forma errada. Não para coisas que de fato é impossível testar, mas sim para coisas que ela não consegue testar. Então eu não consigo testar isso aqui, está complexo, vai lá e põe um teste running e mata um pedaço enorme de código. Uma boa prática também, falando de testes de 1 e 200, é sempre bom também testar o seu código em um cenário positivo, com todos os registros esperados e nos cenários negativos também. Porque normalmente no seu código eu acho que às vezes você vai precisar colocar um try e um catch para pegar erros, enfim, para passar desses erros. E é bom você testar também. Erros tratados, na verdade. Sim. O teste negativo, ele exatamente mostra que você também está preparado para cenários que não são os ideais. Então é sempre uma boa prática também. O que mais que a gente tem de boa prática? O Carlos até citou aí, o start test e o end test para evitar atingir os limites. Isso acontece, eu vejo muitas classes de testes que não fazem uso do start test stop test. Quando você está fazendo uma classe de teste, o que a gente falou, você está inserindo vários dados. Você está inserindo pricebook, inserindo products, você está inserindo N registros e você vai chamar um método que lá dentro desse método ele vai inserir N registros. Você pode cair em limites, por exemplo, de DML. Você pode inserir no máximo 10 mil por chamada. Então, esse é um exemplo. ou, por exemplo, query, se você fez uma query antes e dentro do seu método você faz mais queries, você pode atingir o limite de máximo de 100 queries. Então, imagina que você está fazendo um setup da sua classe de teste e você vai efetivamente testar o seu código. Então, o seu teste de código é recomendável ele estar entre o test start e o top start. Start test e stop test. Stop test. Isso aí que mais a gente tem de boas práticas, cara. O uso do Assert, System.Assert. É muito comum a gente ver desenvolvedor simplesmente cobrindo a classe de teste, mas não testando efetivamente. o que isso quer dizer? Você faz uma classe de teste, essa classe de teste chama a sua classe, passa pelas linhas de código, faz o que tem que fazer, mas você não valida o resultado esperado. Então, por exemplo, a gente tem uma classe de teste que soma dois valores. Eu posso simplesmente chamar essa classe passando dois valores e vai dar a cobertura, minha classe vai ter 100%, mas eu posso além disso pegar o retorno e validar se de fato o valor que voltou para mim foi o valor esperado. Então, como é que a gente faz isso? Usando o System.Assert. Tem uma série de variantes aí, tem o equals, not equals, então você consegue fazer vários tipos de validações e se essas validações falham, ela faz com que o seu teste fale. Então, ela é muito importante, não só a cobertura. Como a gente vê muito, a gente só se preocupa em cobrir os 75% ou enviar para frente e me livrei do abacaxi. Sim. De fato, não está testando efetivamente nada se você não está validando os valores. acho que esse é o principal, o ponto principal, é mudar a meio que o que a gente vê bastante é justamente isso, a classe de teste é meio tratada como um cornodjob, digamos assim. Ninguém quer fazer a classe de teste porque, enfim, é chato, você tem que escrever muito, você já pensou no código e já está funcionando e não é bem assim, a classe de teste faz parte do desenvolvimento tanto quanto a criação da solução. Quando você cria a solução, você já meio que está desenhando a classe de teste e o ideal é que você faça a classe e depois já faça a classe de teste, não deixe para fazer o final. Na verdade, tem uma forma de desenvolvimento que se chama Test Drive Developer TDD, que você desenvolve a classe de teste antes de fazer o código efetivamente. Então, você escreve o seu teste, o seu teste vai falhar e depois você escreve o código para fazer passar o teste. isso é um desenvolvimento um pouco mais chatinho, vamos dizer assim, mais complicado, porque primeiro você tem que pensar no teste antes de pensar na solução, mas quem usa é muito feliz, quem usa dificilmente vai querer não usar o TDD porque não gostou ou porque não se adaptou. Exatamente, Guilherme. Você cria a classe de teste antes de criar a classe com a lógica. Cheio de bola. Por isso que eu digo, a classe de teste vai muito além de você atingir o 75%. Está falhando um pouco a sua conexão, Arthur. Acho que está ruim a... Deixa eu ver aqui. Bom, foi para o 4G. Estou no 4G mesmo. Alô, Alô? Agora voltou. Bom, então, só para finalizar, o teste unitário vai muito além do 75%. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não tem que se preocupar de fato só cobrir a sua linha de código. Você tem que se preocupar em testar os valores de entrada como o Arthur falou. Teste positivo, teste negativo. Cobrir um teste de trigger com 200 registros. Depois você tem teste mais específico quando você tem métodos futuros. Você tem o feature, você tem bet, você tem schedule. Esses caras que são futuros, você tem uma outra forma. Não uma outra forma, né? Teoricamente, eles só são executados quando você chama o teste.stoptest. Então, para eles, obrigatoriamente, você vai ter que ter um start test e um stop test para conseguir atingir essa verificação deles. Se você não chamar o start test e o stop test, eles não vão passar na cobertura da sua classe e você nunca vai conseguir atingir a cobertura dela. Bom, mais algum ponto? Para mim, acho que passamos por tudo aqui. Não, acho que é isso aí. Um outro ponto que é legal de falar, acho que meio fora, dentro, mas um pouco fora, tipo assim, acho que hoje a galera ainda usa, pelo menos eu, ainda o developer console para fazer os testes, apesar das IDEs já terem evoluído bastante com isso. Acho que o VS Code com o debug da sua classe de teste, ele já deu um salto grande. acho que era esse ponto aí que eu tinha mesmo, do VS Code ter já esse debug usando as classes de teste. Tem alguém aí que sofre com classe de teste? É, boa. Será que tem alguém que sofre? Cara, acho que o maior sofrimento de classe de teste é quando você está fazendo um ambiente e vai passar para um outro ambiente que está diferente, e aí suas classes de teste que estavam todas legais acabam não passando. O cenário é real, né? O cenário é real. É puxado. Isso acontece muito. Aí é um problema de governança de organização, a gente pode trazer isso em um outro fórum aqui, porque isso eu vejo também poucas empresas fazendo uma boa governança da organização. A gente teve problemas em projetos grandes com isso, de criar uma sandbox, dá para o desenvolvedor desenvolver e esquece aquela sandbox. Tem outra sandbox evoluindo e a sua sandbox está lá morta, parada no tempo. Na hora que você vai enviar para o ambiente de homologação, você descobre que você está dando os luz do cenário real. Então, isso realmente acontece muito. se ele tem que cobrir o teste do amigo, senão alguma coisa está errada nesse time aí. É, cara. Alguém não está fazendo o dever de casa direito. Cobrir o teste dos outros é fazer a classe de teste duas vezes. Tem que primeiro passar a leitura na classe, entender tudo e depois você escreve a classe de teste. Bem mais difícil do que fazer a sua, fazer o teste da sua. Bom, pessoal, então, agradeço a todos que chegaram até aqui. Um forte abraço. Vou pedir para aquele, você clicar aqui no aviãozinho e indicar para aquele amiguinho que gosta de seus forças. Vamos aumentar aqui o nosso público, interagir mais com todo mundo. Acho que isso ajuda a enriquecer nosso bate-papo diário aqui. E lembrando que amanhã não tem live, amanhã é dia de webinar. A gente se vê então amanhã às 8 horas no YouTube. Abraço, galera. de abertura. E aí de abertura.